Festas e Eventos TV Um oferecimento de Terrina Bar e Restaurante Do tradicional ao contemporâneo Reservas de mesas 3026-7556 Marcas famosas num ambiente de muito bom gosto Emporio Roma abre suas portas para receber uma clientela VIP Os amigos e sócios Marcelo Zanatta, Rodrigo Oliveira e Maria Helena Zanatta Escolheram a rua Euclides da Cunha, o endereço mais charmoso de Campo Grande Para inaugurar a sua primeira loja, o Emporio Roma Eu queria agradecer a cada um que veio aqui A cada um que nos ajudou nesse projeto Logo após os agradecimentos, houve uma bênção E uma apresentação de um grupo musical Formado por crianças carentes da cidade de Rio Verde Os proprietários receberam os cumprimentos dos convidados Com coquetel no jardim da loja Os clientes olharam peça por peça E definiram o Emporio Roma como uma nova opção de bom gosto Primeiramente eu gostaria de parabenizar o Marcelo Por mais esse empreendimento Que desde o início já dá para a gente ver que vai ser um grande sucesso Eu gostei muito, está muito bonito e ele está de parabéns O Marcelo faz parte dessa nova geração empreendedora Um cara que luta, batalha e está mostrando que realmente é uma pessoa que Campo Grande precisa Mas o nível da loja, quem conhece Oscar Freire, o Augusta, Estados Unidos A região mesmo dos grandes centros comerciais Vê que aqui é uma loja de primeiríssima linha Um bom gosto maravilhoso E para as mulheres, para os homens A loja traz marcas e símbolos de elegância e classe para homens e mulheres O diferencial do Emporio Roma é trazer o bem-estar para os seus clientes por meio da moda O Emporio Roma realmente é um projeto que surgiu no Happy Hour Nós conversamos, numa conversa entre amigos, resolvemos abrir o Emporio Roma Que é o quê? Uma loja destinada a trazer, a aumentar a autoestima das pessoas A trazer o que é de mais importante, que é o bem-estar, a elegância, o charme O que nós podemos trazer de novidades, de lançamentos do Brasil, Estados Unidos, Europa O que tiver de novidade no mundo, procuraremos trazer para a sociedade campograndense Para estar realmente fazendo este trabalho de melhoria, realmente de oportunidade Oferecendo produtos de qualidade, oferecendo realmente, além de produtos, um âmbito de amigos Trazendo, fazendo amigos, que é uma das coisas que é mais importante hoje em dia Trazer realmente pessoas amigas para dentro do nosso estabelecimento A Emporio Roma preparou para os homens, como vocês estão vendo aqui Algumas marcas que a gente trouxe de conceito internacional e nacional Que é a VR, temos aqui a Abercrombie, que é uma marca americana Temos Hollister, temos Hollister, Zuyork, Agnes, Moschino e Bonés, que é a Abercrombie E temos Alexandre Hertikovic, que temos camisas, calças Todos os apetrechos femininos, com certeza, vão encontrar na Emporio Roma Que é desde a calça jeans até a blusinha mais elegante Tem vestidos do Alexandre Hertikovic, da Aramis, tem vestidos da Carmin Tem uma nova marca, que ainda não tem em Campo Grande, chama-se Second Floor Essa marca é uma segunda marca da Elos, que está com um conceito super alto em São Paulo E a gente está trazendo para Campo Grande A decoração do ambiente foi pensada com muito carinho para deixar os clientes mais à vontade Desde o começo, eles me passaram o nome, Emporio Roma E eu com esse Emporio Roma, eu comecei a desenvolver a logo Porque a gente desenvolveu a logo até o layout interno e externo Foi uma fusão, uma fusão da decoração juntamente com a moda A gente não queria que aparecesse mais a decoração do que as roupas E essa foi a ideia do Tracer, Arquitetura Design, juntamente com minhas duas sócias E é isso, espero que gostem e que eu acho que a loja ficou muito legal Ficou muito, ao mesmo tempo, clássica, que é o símbolo, né, Emporio Roma E ao mesmo tempo, moderna Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui